Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu estou num local maravilhoso em córrego do Jacutinga em Minas Gerais Olha a plantação de café que nós temos aqui Gente, por todo lado que a gente olha é café Vou mostrar para vocês aqui Esse café aqui já foi colhido Olha E daqui ele vai ser colocado para secar Depois que vai ser torrado E virado pó Para chegar A nossa mesa Nós tomamos aquele cafezinho Tão gostoso Que a gente já compra Prontinho No supermercado o pó E não sabe O processo que ele tem que Passar para chegar As nossas mesas E essa frutinha aqui Quando está madura Vermelhinha Opa Caiu Aqui a gente pode comer Docinho Aqui encontrei um outro pé também carregadinho Pessoal, olha ali embaixo Olha que coisa mais linda Vermelhinha Vermelhinha Olha que é um monte de moda De café É enorme Esse cafezal Olha que coisa mais linda Coisa mais linda Vocês podem ver que essa região toda aqui é café Então pessoal Eu não poderia Deixar de mostrar para vocês De fazer esse vídeo Dessa maravilha Né? Desse lugar maravilhoso Que eu me encontro hoje Que é no córrego De Jacutinga Aqui em Minas Gerais E essa área todinha aqui Eu estou circulada Pela plantação de café São muitos pés mesmo E eu tenho umas frutinhas aqui Na mão E quando ela está vermelhinha assim Dá para comer Que é bem docinho E esses pés aqui Já foram colhidos Todos os cafés Aí ó E Esta é a nossa riqueza Riqueza de Minas Gerais Então fica assim pessoal Fica mais esse vídeo Né? Como mostrei Nos outros vídeos Como eu já falei com vocês Tudo de bom De bonito Que eu conhecer Eu passarei Para cada um Então fica assim Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Se Deus quiser Até mais Tchau 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 Tchau